Olá, no vídeo de hoje falarei pra vocês sobre um dos políticos mais importantes de Israel. Antes disso se inscreva no canal e ative o sininho. Vou falar hoje sobre Chico Pires, que foi ministro de Israel. Nas eleições de 1984 não houve vencedor entre os dois maiores partidos israelenses. Através de um acordo entre estes dois partidos, foi criado um governo unido com Pires como primeiro-ministro entre os anos 1984 até 1986 e como ministro das relações exteriores no período de 1986 até 1988. Em 1985 Pires e o ministro da defesa rabia retiraram as forças israelenses do Líbano, permanecendo exclusivamente no sul, na fronteira entre o Líbano e Israel. Nesse período havia a Organização Libertação Palestina, que lutava pelo reconhecimento da Palestina mesmo com armas, por isso Pires e palestinos articularam o Acordo de Oslo de 1993. Neste acordo ficou decidido que Israel se retiraria da Cisjordânia, reconheceria o Estado palestino e ainda acabaria com os assentamentos israelenses que são vistos de forma ilegal para um. Ele com esse acordo venceu o prêmio Nobel junto com Arafati Urabim, que foi assassinado no ano seguinte por um supremacista israelense. Anos mais tarde se tornou o presidente de Israel, entre 2007 e 2014 e em 2016 ele sofreu um derrame que tirou sua vida. Se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho.